A nossa formação toda é voltada para a música erudita, né? E a maior satisfação é poder tocar com um grupo assim, que nem o repertório com o Antoninho, com esse pessoal aqui. Eu toco no Teatro Municipal de São Paulo, junto com o Raífe, toco viola e é isso. E como é que é fazer forró na viola? É bom, nossa. Não, tocar com eles é muito bom, é muito fácil também, né? A música é super bem escrita e, na verdade, eu acho que a essência, a nossa essência é muito mais voltada para isso do que o repertório que a gente normalmente trabalha por aí, né? E vocês dois fazem violino, então são dois violinos, uma viola? Não, tem o outro. É, eu sou viola. Viola, violino e violoncelo. Sim, mas então aqui nós temos violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Bom, então vamos cada um falando do seu instrumento e onde toca o repertório erudito. Tá, então eu toco violino, toco na Orquestra Sinfônica da USP e acho que é um grande prazer e uma grande realização poder estar fazendo a música de grande característica nacional, que é a música brasileira, que é a música instrumental, usando o instrumento que a gente aprende de uma forma tão regradinha, cheia de não pode ir para cá, não pode ir para lá, e de repente a gente chega e tem a oportunidade de, no decorrer da vida, estar atuando nas orquestras, que é um grande barato você fazer um pianíssimo com 100, 150 pessoas em cima de uma orquestra, mas é muito maravilhoso estar podendo fazer música de câmera, que é estar olhando nos olhos das pessoas com quem a gente está tocando, estar se relacionando de uma forma muito íntima, que é essa oportunidade de estar, sim, 5, 6 pessoas tocando e música brasileira da melhor qualidade. Então é um prazer. Muito obrigada. Tem alguma dificuldade, assim, na hora de sair do mundo erudito para o popular? Rola um... O bendito do swing. É, imaginei. O bendito do swing. Muito bom. Mas é pior voltar para o erudito. Fica mal acostumado. Eu sou violoncelista, toco no municipal junto com a Adriana e minha carreira praticamente é toda voltada para a música erudita, mas já fiz vários trabalhos na música popular, tocando com o quinteto da Paraíba, eu passei um tempo tocando com o quinteto da Paraíba, que eu sou de lá da Paraíba, eu moro em São Paulo há 12 anos, e tive a oportunidade de gravar o DVD do Chico César com ele, com o quinteto, junto, e fizemos muitos shows tocando música popular, e é um aprendizado muito bom. Tocar com o Toninho, tocar com o Chico, tocar fazer música popular é um aprendizado que a gente leva para a música erudita. Como falou, ela é o bendito swing, ou maldito às vezes, mas isso a gente leva para a música erudita, porque a música erudita também tem um swing, talvez não tão explícito quanto na música popular, mas ela tem um swing também. E é uma escola para a gente poder aprender com o Zé aqui, com o Toninho, e tentar passar isso para Beethoven, para Mozart, para Vivaldi, que eles também têm um swing muito legal. É isso, é um barato. Fazer esse tipo de música é sempre, para a gente que está na música erudita, como se fosse um prêmio, sabe? Um momento de... Hora do recreio, né? É um recreio, mas um recreio muito sério, sabe?